O dólar deu uma pausa na tremenda escalada de alta que vinha registrando frente ao real. Desabou por dois dias seguidos e hoje foi de novo para cima. Pelo menos era assim que estava enquanto fazíamos esta análise. Para onde vai a partir de agora ninguém sabe, mas de uma coisa a Rural Business tem certeza, para cima ou para baixo é certo que o seu bolso vai sentir. Portanto, não adianta ficar divagando em suposições. A única forma de evitar mais prejuízo em 2025 é ter consciência do peso que você tem para mudar o rumo desta história. A começar colocando os pingos nos is. E é justamente para isso que a Rural Business preparou esta análise. Dias atrás, esta matéria tomou conta da mídia comercial gratuita. A área de soja no Brasil tem potencial de crescer 80% em relação ao nível atual. O Brasil tem até 36 milhões e 600 mil hectares de pastagens aptas a receber plantio de soja em áreas livres de desmatamento recente. Apontou nesta quarta-feira, dia 26, um estudo da Serasa Experian. O estudo, divulgado em um momento em que aumenta a pressão de consumidores contra o uso pela agricultura de terras desmatadas, indica que somente com o uso de pastagens, a área de soja brasileira teria potencial de crescer cerca de 80% em relação ao nível atual, na hipótese de todo o montante ser utilizado. O uso desse grande estoque de áreas de pastagens isentas de proibição que serão colocadas pela União Europeia para a soja e outros produtos cultivados em terras desmatadas após 2020 é uma das opções defendidas pelo governo e produtores para expandir suas lavouras, respeitando o meio ambiente. O Brasil, maior produtor exportador global de soja, cultivou na última safra quase 46 milhões de hectares com a oleaginosa, segundo a última revisão da Companhia Nacional de Abastecimento. Claro, quando os produtores viram isso, arrepiaram. Será que o Brasil pode aumentar em 80% a área de soja em mais de 10 anos? Para avaliar de forma profissional esta matéria, a Rural Business vai dividi-la em duas partes. Primeiro, vamos te mostrar informações que nos levam a crer que este estudo jamais vai sair do papel num prazo tão curto e depois focar no ponto que nos parece o mais importante de todos. Na narrativa, cada dia mais presente na mídia comercial gratuita, de que a produção agrícola do Brasil precisa cumprir regras da União Europeia para sobreviver. Então, vamos lá. A primeira coisa que a Rural Business quer que preste atenção é no seguinte. Já parou para pensar por que sempre enaltecem potencial de aumento de produção, mas jamais revela o potencial de aumento de demanda. É bom que saiba que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SGA na sigla inglês apresenta todos os anos um estudo com projeções de longo prazo para a agricultura mundial. E em seu último relatório, publicado neste ano de 2024, revela números que não passam nem perto dos sugeridos por este estudo do Serasa. Mas nem perto. Em dez anos, entre as temporadas de 2024 e 2025 e de 2033 e 2024, diz o USGA que a área destinada ao cultivo de soja deve crescer 16% no Brasil. Ou seja, longe da possibilidade de um aumento de 80%, como sugere a matéria em questão. Já a produção, segundo o USGA, terá chance de aumentar bem mais, 26% ao longo da década. Só que a Rural Business vai te pedir que continue acompanhando o gráfico, pois as duas últimas torres são as que mais interessam e a que menos fazem questão de mostrar por aí. Veja que enquanto a produção de soja prevista pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos dar um salto de 26% ao longo da próxima década, o consumo dentro do Brasil é esperado crescer em 28%. E mais, as exportações podem chegar ainda mais longe, 32% de crescimento no mesmo intervalo, contra 26% para a produção. Resumindo, para a Rural Business, esta é uma matéria que pode até servir aos interesses do Serasa e de seus clientes. Mas para você, que opera na ponta da produção, não interessa para muita coisa. O que o agronegócio do Brasil precisa ficar de olho é no segundo ponto que destacamos. Este mimimi de que a União Europeia pode comandar o jogo. Isso sim é problema. Importante lembrar que tem dinheiro pesado por trás desta história, meu amigo. E se você, parte diretamente afetada, não der um basta, a situação pode se complicar num futuro bem próximo. Portanto, a Rural Business vai te ajudar a conhecer quem é de fato a União Europeia para este mercado da soja. E que importância este bloco tem para a saúde do seu negócio. Preste bastante atenção. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business. A partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse muralbusiness.com.br